Fala Super Atletas, Felipe Nascimento aqui, criador do canal. E esse canal aqui que a gente fala de esportes, são amantes ali da modalidade de acompanhar, de praticar. Então, quem é que estava com saudade de acompanhar os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Parece que foi um dia desse, onde a gente estava acompanhando ali todas as modalidades, vibramos com as medalhas do Brasil, ainda mais com modalidades novas que começaram a fazer parte do programa olímpico, como o surf e o skate. Mas quem estava com saudade de acompanhar os atletas e os esportes, fica tranquilo, porque hoje, dia que eu estou publicando esse vídeo aqui no canal, uma sexta-feira, dia 4 de fevereiro, está iniciando os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, que vai acontecer em Pequim, na China. Então, se você quer acompanhar tudo sobre os Jogos Olímpicos, quer saber quais são os esportes presentes nos jogos, a programação, então acompanha esse vídeo aqui, que eu vou te passar tudo o que você precisa saber sobre os Jogos Olímpicos de Inverno 2022. Mas antes da gente começar, deixa eu te pedir uma coisa, aperta aqui no botão de like desse vídeo, dessa forma você vai estar me ajudando essa comunidade aqui, nosso canal, crescer e o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E também se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito ou está conhecendo esse canal a partir de agora. Se inscreve aí, dá essa força para mim, para a gente aumentar cada vez mais essa comunidade aqui de atletas e eu continuar me incentivando a estar cada vez mais produzindo conteúdo para vocês. Beleza? Vamos para o conteúdo. Então, os Jogos Olímpicos que estão começando hoje, dia 4 de fevereiro, o dia da cerimônia de abertura e vai durar até o dia 20 de fevereiro. Então, são quase aí 16 dias de compareções para a gente estar acompanhando. A cerimônia de abertura vai acontecer no Ninho do Pássaro, que hoje é chamado de Estado Nacional. Lembra dele? Que foi a abertura dos Jogos lá em Pequim em 2008, dos Jogos de Verão, onde foi também a final do Masculino do Futebol. Pois bem, nessa vez vai ser apenas a cerimônia de abertura e a cerimônia de encerramento que vai acontecer lá no Estado Nacional de Pequim. Ao todo, são 3 mil atletas inscritos de 15 modalidades diferentes, totalizando 109 provas. Equipes de 95 países vão participar dessa edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Novamente, assim como foi nos Jogos Olímpicos de Tóquio, também não haverá torcida, não haverá o público, apenas os participantes, os atletas ali competindo e algumas autoridades vão poder estar presentes durante as disputas. E quem é o mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno dessa vez, hein? O mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno se chama Bing Duen Duen, que é um panda todo coberto de gelo. Onde o Bing significa em mandarim gelo e o Duen Duen significa criança. E ele foi escolhido entre mais de 5.800 propostas de todo mundo. Por onde é que você vai poder assistir os jogos? A Globo tem os direitos de transmissão na TV aberta e o Sport TV tem os direitos de transmissão na TV por assinatura. Ao todo, o Sport TV fará 160 horas de transmissão, incluindo ali um programa diário, sempre no início de cada dia de competição. E a TV Globo também deve transmitir mais de 70 horas dos jogos. Ambos os canais podem ser acessados através do streaming da Globo Pay e também algumas programações vão passar na TV aberta da Globo. Só lembrando para você se atentar que o fuso horário de Pequim são 11 horas a mais. Então, a maioria das jogos, das competições vão acontecer pela madrugada. E vai ter participação de atletas brasileiros nessa edição dos Jogos de Inverno? Vai ter sim. O Brasil vai levar 11 atletas para disputar as Olimpíadas de Inverno desta edição em 5 modalidades diferentes. São elas. No Ski e Cross Counter, a gente tem a presença de Jaqueline Mourão, Bruna Moura e Manex Silva. Já no Bobsled, que é a maior participação dos brasileiros nessa edição, temos a participação de Jefferson Sabino, Eric Viana, Edson Martins, Rafael Souza e Edson Bindilati. Já na modalidade Skeleton, a gente tem Nicole Silveira, no Ski Alpino, Michel Macedo e no Estilo Livre, Sabrina Kays. E para você que quer conhecer um pouquinho mais dessas modalidades que vão estar presentes nos Jogos de Inverno, termina que a gente não tem tanto costume aqui no Brasil. Por ser um país tropical, a gente não tem neve. Então, muitos brasileiros não conhecem quais são essas modalidades. Mas é muito interessante, tem modalidades muito boas de acompanhar, radicais e emocionantes. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, para você saber um pouco mais de cada modalidade e as programações previstas para essa edição dos Jogos de Inverno. Vamos começar falando sobre o esporte biátron. O biátron é uma modalidade de corrida, onde os atletas esquiam por uma trilha, cuja distância é dividida entre duas rodadas de tiros. E dependendo do evento, tiros errados resultam em um tempo adicional ou distância, sendo adicionado ao total do atleta. Então, basicamente, os atletas são duas provas combinadas, onde tem a prova de esqui e a prova de tiro. A programação para o biátron vai ser de 5 de fevereiro a 19 de fevereiro. Agora, seguindo pelas compet... Agora... Agora, seguindo pelo esporte de pista e de velocidade, começando pela modalidade do bobsled. Onde a gente vai ter, lembra, a participação da maioria dos brasileiros. O bobsled é conhecido como a Fórmula 1 do gelo. Ele é um esporte coletivo, disputado em duplas e quartetos, que descem entre nós em pista de gelo. Nas competições, cada equipe faz de 2 a 4 descidas e vence quem tiver o menor tempo no total. Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Suíça são um dos principais países do bobsled. As competições do bobsled vão acontecer entre 13 a 20 de fevereiro, com as finais entre 0 horas e 10 horas da manhã. Seguimos agora para o esporte esqueleton. O esqueleton é considerado um dos esportes mais radicais dos jogos de inverno. Disputado individualmente. Nas competições, o atleta se lança em um trenó e desce literalmente de cabeça para baixo. Ele faz de 2 a 4 descidas e vence quem tiver o menor tempo no total. Essas 4 corridas são cronometradas até os centésimos de segundo e os tempos são somados. Feita a somatória, o atleta com o tempo mais rápido é o vencedor. As competições do esqueleton vão acontecer de 10 a 12 de fevereiro. Seguindo agora para a modalidade Ludge. Assim como o esqueleton, o Ludge também é disputado em cima de um trenó e considerado um dos esportes mais radicais do programa olímpico. A diferença é que os atletas, em vez de descer de cabeça para baixo, eles descem com a cabeça para trás, sem ter uma visão completa da pista. Nos Jogos Olímpicos, são 4 descidas e vence quem tiver o menor tempo. Entre o esqueleton e o bobsled, o Ludge é o mais rápido dos 3. Onde os atletas podem chegar a uma velocidade média entre 120 a 145 km por hora. As disputas do Ludge vão acontecer de 5 a 10 de fevereiro. Partimos agora para mais uma modalidade curiosa dos jogos de inverno, que é o combinado nórdico. É um esporte curioso, um pouco na linha do biato, pelo fato de, na verdade, serem compostos por duas disciplinas diferentes. A diferença por biato é que no combinado nórdico se divide em dois momentos competitivos, que é o salto de esqui e o ski cross country. A programação do combinado nórdico é de 9 a 17 de fevereiro. Partimos agora para a modalidade de curling, que é até conhecida pelos brasileiros por lembrar um pouco ali a bocha. Onde ele joga um equipamento e tem que ficar varrendo, e tem um sapato para deslizar, um sapato para frear. Pois bem, o curling possui um nível de complexidade que o faz ser conhecido como o xadrez do gelo. O jogo consiste no lançamento de pedras em relação ao alvo, e no fim, quem tiver mais pontos vence a partida. O curling é o que tem a maior programação dos jogos de inverno acontecendo desde o dia 2 de fevereiro até o dia 20 de fevereiro. A programação será dividida em três blocos, sendo o primeiro bloco de 22h às 0h, o segundo bloco de 3h às 5h da manhã, e o terceiro bloco de 9h às 11h da manhã. A final de duplas mistas acontece no dia 8 do 2, numa terça-feira, às 9h. A final masculina acontece no dia 19 do 2, num sábado, às 3h. E a final feminina também no dia 19 do 2, num sábado, às 22h. Partindo agora para as modalidades de esqui, começamos pelo esqui alpino. O esqui alpino consiste em percorrer um percurso descendente de velocidade, com passagens obrigatórias entre estacas plantadas na neve chamadas portas. O objetivo é completar o percurso no menor tempo possível. Uma curiosidade é que os competidores costumam alcançar uma velocidade de até 152 km por hora. A programação do esqui alpino é de 6 de fevereiro a 19 de fevereiro, com as finais sempre a partir das 0h até às 2h da manhã. Seguimos agora para a modalidade do Ski Cross Country, de esporte olímpico onde os competidores percorrem grandes distâncias com o objetivo de completar no menor tempo possível. Ele é realizado em terrenos planos ondulados, diferente do esqui alpino, que é praticado em costas ígimes e montanhas. As modalidades do Ski Cross vão acontecer de 5 a 20 de fevereiro, com as finais espalhadas entre as 3h e 9h. Partindo agora para o Ski Estilo Livre. Ao todo, são 3 eventos no Ski Estilo Livre, que incluirão duas novas disciplinas, o Big Air feminino e masculino, e os aéreos por equipes mistas. Desses 3 eventos, as modalidades são divididas entre aéreos, pista ondulada, Ski Cross, Half Pipe, Slop Style, Big Air e aéreos. O Ski Estilo Livre vai acontecer entre os dias 5 a 14 de fevereiro. Outro esporte do Ski, temos o Salto de Ski. Cada atleta deve sair pela barra de início, descer por uma rampa especialmente construída, até alcançar a rampa final na qual esquiará. A partir daí, cada competidor tenta voar o mais longe possível e, então, pousar com sucesso na Colina Íngreme. O mais próximo que puderem da linha de referência é chamado de ponto crítico. Durante a descida, o atleta pode chegar até 96 km por hora. E entre o ponto de início e a aterrissagem, o atleta leva menos de 10 segundos no ar. Por isso, além de toda a técnica e preparo físico, a força é fundamental nessa modalidade. As disputas do Salto de Ski vão acontecer de 5 a 14 de fevereiro, com as finais sempre a partir das 9 horas da manhã. E quem gostou de acompanhar o skate nos Jogos Olímpicos também vai gostar de acompanhar o snowboard. O snowboard é um dos eventos mais novos do programa olímpico, tendo sido incluído apenas na edição do Japão de 1998. Entretanto, apesar de ter estado em apenas 6 edições dos jogos, o snowboard tornou-se uma das modalidades mais populares e emocionantes. São, ao todo, 11 eventos na competição, incluindo o snowboard cross entre equipes mistas, que fará sua estreia nessa edição dos Jogos de Inverno. A programação do snowboard é de 5 a 15 de fevereiro, entre 22 horas da noite e 3 horas da madrugada. Partindo agora para o esporte de patinação, começamos pela patinação artística. É uma das modalidades mais antigas da história e é campeã da audiência dos Jogos Olímpicos de Inverno, que atrai um grande número de torcedores pelo mundo. As disputas acontecem no individual masculino, individual feminino, duplas, dança no gelo e eventos em equipe. Inclusive, temos um destaque do Brasil que não vai estar participando dessa edição, mas foi a Isadora Williams, que em 2018 foi a primeira latino-americana a avançar o programa longo feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno, onde ela terminou em 24ª colocação na edição dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. A programação da patinação artística vai levar todo o período de compreensão de 4 a 20 de fevereiro, sendo a final feminina por equipes às 0h37 do dia 7 de fevereiro, a final da patinação livre masculina às 22h38 do dia 9 do 2, a final da dança no gelo de 22h22 no dia 13 do 2, a final da patinação livre feminina às 0h08 do dia 17 e a final por pares às 0h08 do dia 19. Outra modalidade de patinação é a patinação de velocidade em pista longa. As distâncias envolvem desde corridas rápidas de 500 metros até provas de 10 mil metros, passando por provas de perseguição e de sprints por equipe. As disputas vão acontecer do dia 5 a 19 de fevereiro, principalmente entre 4h e 6h da manhã. Também temos a patinação de velocidade em pista curta. A diferença dessa modalidade para a pista longa é que os competidores correm um contra o outro e não contra o relógio. Como resultado, as corridas em pista curta são cheias de estratégias, bravura, habilidade e entusiasmo. A programação da patinação de velocidade em pista curta é de 5 a 16 de fevereiro, sempre a partir das 10h. E por fim, para quem gosta de acompanhar as disputas do walkie no gelo, que é o esporte mais tradicional dos esportes de inverno, ele é basicamente formado por times de 6 jogadores, 5 na linha e 1 no gol, com substituições constantes entre titulares e reservas, que conduzem um disco de borracha com tacos e precisam fazer gols. A lógica é simples, no fim de 3 períodos, quem tiver mais gols é o vencedor. A programação do walkie no gelo vai de 13 a 20 de fevereiro, por jogos na maioria das vezes entre 1 e 8h da manhã. A final feminina acontece no dia 17 de fevereiro, de 1h, e a final masculina no dia 20 de fevereiro, às 1h10. E aí turma, gostaram de conhecer um pouquinho mais dessas modalidades presentes nos Jogos Olímpicos de Inverno? Além disso, vamos acompanhar os brasileiros que estão participando dessa edição de jogos. A gente sabe que aqui no Brasil, por ser um país tropical, deve ser muito difícil para esses atletas conseguirem treinar e participar de competições onde realmente os países ali que são muito frios, que tem neve, que dominam realmente essas modalidades. Então só o fato deles estarem lá competindo nos Jogos Olímpicos de Inverno já é feito muito grande. Então só resta nós torcermos para eles terem um bom desempenho e bons resultados lá nas competições. Fica aqui a minha torcida para todos esses atletas que estão lá representando o nosso país nessa edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Então pessoal, era isso. Agradeço você que ficou até o final desse vídeo. Eu até me esqueci, mas deixa um like, curte esse vídeo para essa mensagem chegar a mais pessoas. E não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda seja inscrito. Vamos aumentar essa comunidade de super atletas. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Que vão participar dessa edição... Ao todo são 11 atletas que vão participar dessa edição... Já no Bó... Já no Bó... Eita! O Ski Cross Country... O Ski Cross Country... Nossa, até difícil de falar.